Eu ainda não vi o vídeo, obviamente, tô com o sentimento de que isso é uma pegadinha do Renan. Mas vamos ver! Partiu! Esse dia chegou. Você aceita? Eu não aguento, é o quarto vídeo que ele vai fazer dessa porra, desse cofre. Mas peraí, chat. Nossa, tudo verde aqui. Peraí, vai abrir o cofre pelo menos, né? Fala que vai. Pô, eu não aguento mais, mano. É o quarto vídeo dele que ele fala que vai abrir o cofre e não abre. O quanto eu amo ela e quais são os meus planos pra ela. Isso aí tem coisa aqui dentro que eu não revelo há mais de meses, desde a casa antiga, na casa da beira do lago, que eu guardo um segredo aqui. No decorrer do tempo, né? Como faz tempo que isso aconteceu. Nesse clima chuvoso que tá aqui hoje em Londrina. Tá chovendo, vocês tão vendo? Tá umas gotinhas caindo aqui, ó. Eu guardei mais coisas aqui dentro no decorrer desse tempo. Não foi hoje, não foi ontem, foi esses dias atrás. Salve, Gabriel! Aqui, ó, tô de... Paisão, tô de terno aqui, ó. Camisa do Real Madrid. É isso que me bateu na cabeça de fazer isso que eu vou fazer que tá aqui dentro, não aqui no Brasil, mas sim em outro lugar. Vocês vão descobrir hoje, porque hoje a gente deu uma brisa aqui. Tanta gente me pedia, Renan, o que que ele está aí dentro do seu cofre? A Dani... Lá, hein? A gente me ajuda atrás do look doido. Atrás de saber o que tava aqui dentro, mas hoje chegou o grande dia, tá? A Dani, ela tá chegando aqui em casa, não sei se ela deve tá aí ou não, não me importa mais. Ela é a pessoa interessada. Eu vou... Já vou falar aqui no vídeo, né? Ela é a pessoa mais interessada em descobrir, tá? Muita gente acertou o que tinha aqui dentro. Muita gente comentou nos vídeos, dizendo, ah, é tal coisa, é... Muita gente acertou, muita gente errou também. Vou falar bem a verdade. Eu estou aqui com o cara, um dos caras mais curiosos aqui de casa. Mas eu já sei que é. Ah, sabe nada? Sim. Você suspeita. O meu coração tá batendo mais forte, não tá? Tá. Bruno, você tá com a armada. Isso daqui é algo que vai mudar o rumo. Ah! Hum? Não sei. O que? Isso aqui? O que é da sua? Pô, eu sou casado. Ah, e você não namora? Isso, todo dia vai dar de namoro. Vai ficar o pé na bunda dele. Vai. Eu tô vendo isso aí. Ele é todo dia, ele comemora. Como é, Thiago? Você sempre vai fazer isso que eu tô fazendo? Uma surpresa digna. De bom. De respeito. E eu vou falar, velho. Eu vou falar, na moral. Isso aqui que o Renan tá fazendo. Uma foda de tantos caras que tão namorando. Mas tantos. Imagina. Eles se conhecem. Eles tão namorando há um ano e meio. Se esse desgraçado for pedir ela em namoro. Aí você que tá namorando há dois anos, três anos. A mulher vai chegar assim. Não vai pedir em casamento, não. Olha lá, ele. Ele pediu a namorada dele em um ano e meio. E aí? Eu nada? Cadê? Eu tô vendo que tem até digital, rapaz. Esse negócio aí é tudo bom, viu? Esse copro aqui eu guardo desde o ano passado na casa antiga. Sério? É. Mas o que tem aqui dentro... Eu tinha um. Eu quero chamar a Dani, que ela é a pessoa... Um minuto da sua atenção. Você não tem certeza que você não quer mais gente, mais fogo, champanhe? Olha, se fosse antes, eu ia querer fazer isso aqui. Aí sim, fogo, champanhe... Estourar champanhe. E tudo mais. Mas como vai ser em outro lugar, não cabe aqui agora. Não cabe essa comemoração tão... Faz duas, faz duas, não tem problema, não. Vou chamar a Dani. Vou ver se ela tá aqui. Nossa, que loucura, mano. Eu tô pensando num negócio que eu vi ontem. Eu não posso falar. Deixa aqui, deixa aqui, tá? Não mexe. Não deixa aqui, ninguém sabe a senha, porra. Vamos rancar teu dedo? O que você vai lá? Fez tentar. O amigo vai tá bloqueado. Não, não bloqueia não, que depois demora muito tempo a abrir. Tá, qual que é assim, então? Qual que é assim? É digital. É digital. Você tenta o seu tempo. Você tenta o seu tempo. Bom, meus amigos, então chegou o momento da hora de revelar todo esse plano que eu tenho dentro do meu coração. Deixa eu ver se a Dani tá aqui, né, primeiramente. Eu acho que a Dani tá aqui, mas não tem problema, chega de mistério. Amor? Amor! Pode entrar? Amorzinho. Oi. Hoje chegou um dia muito especial. Que todo mundo queria saber, inclusive a senhora. Eu? Curiosa. Eu? Eu quero ver a cara de tacho que ela vai fazer agora. Você é uma pessoa... Dois reais. Salve, Marcos Henrique. Tamo junto, meu parceiro. Alguém compra um membro pra mim. Eu sou do oeste e tenho pix. Ô, louco, meu guerreiro. Mas não tem como no celular comprar? Eu não faço ideia como funciona. Muito especial na minha vida. É... Uma pessoa assim que... Eu quero cultivar pro resto da minha vida. Ai, meu Deus. É isso que eu quero. Eu também. Certeza? Tem, tem que foi. Então... Você esperou aqui? Espero. Então tá bom. Espero aqui que eu quero... Você vai entender e... Todo mundo vai entender também. Você espera um pouquinho? Espero. Eu vou fazer aqui, na verdade, essa surpresa, porque... Você tem certeza que você espera? Tá embaixo tá muita zoeira. Tem o Thiago, tem os meninos. Eu sei que eles são legal, mas... Meu Deus do céu, olha ele aqui. Eles são legal e são gente boa, mas eu acho que por esse momento não cabe uma zoeira, né? É, tem que ser uma coisa. Eu acho que é. Eu acho que... Certo tipo de coisa tem que ser só você e a pessoa. Vou fazer o seguinte, que deu o cofre? Tá aqui, né? Nem mexi, mano. Eu vou fazer isso aqui, a foto. Eu vou deixar... Ah não, ah não. Ah não. Porra! Mano, eu trouxe uma vez que eu vou fazer um no YouTube. Chamou todo mundo pra ver, no fim ninguém vai ver. Já não é. Você é chato não, hein? Vocês vão ficar aí? Não. Já não é bota. Já não é bota. Fica aí, fica aí. É. Eu não queria deixar ele. Você tá mais curioso. Pra cá, mano, novembro. Vem, vem, tá bom? Boa tarde, tá bom? Tá bom? Beleza. Oi! Dois reais from Vitória Miranda. Fala! No fim você tinha razão, ele é um gênio kkk. Ele não é? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos por que ele é essa. Chegou, para de colar, Sam. E esse grande dia chegou. Não, você vai ter que cá juntar. Paixão, mano. Ai, eu tô com vergonha. Melhor ficar sozinho. Não, não, é. Tchau, vou deixar assim, vai. Tchau, tchau. Ué! Com licença, viu? Eu tenho minhas mãos aqui, uma coisa. Na cara dela. Neste momento, o Dani Nobrega pegou e falou assim, ai meu Deus, ele tá vindo com a porra do cofre. Finge costume, finge costume, finge costume, finge costume. Hum, pode falar. Que eu sei que você tá interessada. Nã? É um cofre? Nã? Ah, é um cofre? Fica aí fora, tá? Não fica escutando isso aqui não, tá? Eu nem sabia que tem esse cofre. Ah, mas você acha? Eu sei que você tá curiosa, tá? Não, não. Eu vi que teve um dia que você entrou no meu quarto enquanto eu tava mexendo. Nesse cofre, mas tudo bem, não tem problema, não fiquei bravo. Eu sei que atiçou a sua curiosidade. Mas... Não mudou nada, tá bom? Não mudou nada, oxe. Isso não mudou nada. Como é que eu posso dizer? Eu quero abrir ele hoje. Tudo que tá aqui dentro. Eu já venho guardando há muito tempo. Desde a casa antiga, você viu, né? Deixa eu ver a cara dela. Você abriu o cofre errado. Calma, mantenha o controle, Dani. Come a risada. Come. Peraí, esse cofre, o que tem dentro, era o que tinha dentro daquele outro cofre. Aquele antigo. Aquele antigo. Que você abriu o cofre errado, porque eu simulei que era o cofre certo. Você abriu o cofre. Isso foi ano passado, tá, gente? É uma história longa. É uma história só pra quem acompanhou. Mas pra você que não acompanhou também, você vai entender tudo que vai acontecer. Pra você que não acompanhou, você não perdeu nada. Eu vou abrir esse cofre agora, na sua frente. O que que é? Chegou a hora. Chegou o momento. Meu Deus do céu. Mano, eu acho que você tá escondendo... O que eu vou mostrar aqui é real, tá? Não tô brincando. É um carro secreto, né? Não, não tem nada a ver com o carro. Se fosse isso, eu queria fazer no meio dos meus amigos. Não com nós, eu sócio. Tá bom. A cara dela de gol contra... A carinha... A carinha dela de tipo assim... Ó, olha só, olha só. Vem aqui, vem aqui comigo. A carinha dela olhando aqui pra gente, ó. A carinha dela aqui, ó. É, gente, fudeu, hein, mano? Fudeu! O que que eu vou falar agora, hein, molecada? Agora fudeu, hein? Eu vou abrir. Não era acreditado não? É? Não era acreditado não? Eu toquei, já. Coloquei minha já. Ah. Porque já tava... Ah. Era perto do momento de fazer isso. Então não tinha mais sentido. Eu nem queria chamar ele aqui pra poder abrir, sabe? Não é simples, ó. É o outro dedo, porra! Ah, não, é esse aí mesmo, é esse aí mesmo. Tá certo, tá certo, foi mal. Ai, meu Deus do céu, não tá abrindo? É, com a Dani também. Abriu. Tá verde. Agora vai. Ó, tá verde, também tá verde, né? Ah, o que que é? Quer dizer que tipo... Espera alguma coisa de novo. Ô, verde. Abriu. Mordo. Fala, meu homem! Primeiramente, aqui dentro tem um papel que não é só um papel. Eu não acredito. Ele vai rebobinar a história tudo de novo. E sim, uma passagem pros Estados Unidos. Meu Deus do céu, não acredito! Ô, faz cara de assustado aí, porra. Faz cara de assustado. Cacete, cara. Vocês não sabem encenar não, chate? Bruno, Bruno, César. Salve, Bruno! Vocês não sabem encenar não? Vamos de novo, então. Eu quero ver agora uma reação braba de vocês aí, chate. Vamos lá, de novo, hein? De novo, hein? Vamos lá, hein? Pensa, hein? Pensa, hein? Vamos. Primeiramente, aqui dentro tem um papel que não é só um papel. E sim... O que será que é? Uma passagem pros Estados Unidos. Nossa Senhora! Não é pros agora! Pra gente ir pros Estados Unidos. É sério. Pra quê? Aqui só tá de São Paulo. Não tem problema. Mas tá tudo no meu celular. Pra gente poder ir agora. É só você arrumar as malas que amanhã a gente sair pros Estados Unidos. Amanhã! E a outra coisa que tá aqui dentro... Sério? Já passou... Calma, que é outra coisa. Mas eu tava de menos, hein, amor. Tava pros Estados Unidos? Vai. Tava pros Estados Unidos. Agora? Se você aceitar, beleza. Se não, tranquilo. A gente fica aqui ou joga as passagens fora. Aceita o quê? Se você não quiser. Não, eu quero! Não, mas eu quero! Salve, Bruno! Tem que aceitar. O quê? Eu já aceitei. Não, calma. Não tem só isso aqui dentro. Ah. Aqui dentro. Tem mais isso. A carinha dela. Dois reais from underline, Brian? Meu Deus, nós. Nem sabia. A cara dela, mano. E só. Não tem nada aqui dentro. Era isso que você era. Ah, não, mano. Ai, não. Mentira. Aqui dentro. Se ele ajoelhar, eu vou ficar maluco aqui, mano. Não é possível. Para tudo que tá fazendo. Se ele ajoelhar, eu vou ficar maluco nessa live. Ele vai ajoelhar, caralho. Ele vai ajoelhar. Aqui dentro, tem muito mais que uma passagem de avião. Eu tô simples, eu tô até chinelo. Não tem problema. Mas, acho que o nosso diferencial é a nossa simplicidade que a gente tem. Nosso amor, nosso carinho que a gente sente de um pro outro. O jeito que a gente trata e tudo mais, a gente é bem tranquilo com isso. Então, eu quero perguntar se você aceita... Aceito. Eu não perguntei o que, cara? Mas eu aceito. É, renovar os nossos votos de namorado. Eu quero aqui renovar os nossos votos... Acabou, mano. Acabou. Acabou. A cara dela, mano. Olha o sorrinho. Olha o glow up. Olha o glow up indo embora. Olha o sorriso. Olha aqui o sorrisinho da menina. Ó. Ó. Ó o sorrisinho da menina. Olha o que vai acontecer em um segundo. De namorado. Não, e ele lá... Com o sorrisão do Láctea, tá ligado? 48 dentes pra fora. 48 dentes pra fora, achando que tá abalando as estruturas. É o Láctea. É o Láctea, mano. É o Láctea. Eu quero aqui renovar os nossos votos de namoro hoje aqui. Mano, a cara dela, mano. Mano, tô falando sério. A cara dela... A cara dela tá tipo assim, mano. Juro por Deus, mano. Elogiar? Não, mano. Isso. É isso aqui, mano. A cara dela é isso aqui, ó. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Muito... Que coisa absurda. Com essa aliança de prata. Pra renovar tudo que a gente teve até... Mas não era ouro? Agora. Daqui pra frente... É só pra trás. Que? Você tá nervosa? É que você tá nervosa. Não, é uma aliança de... Não, deixou sem palavras. Prata pra renovar tudo. Eu vi que sua aliança tava apertada pra você. Ah, vai tomar no meio do teu cu. Vai, filho. Ah, agora tá apertado. Eu vou dar outra aliança. É até bom que nem usa. Aqueles assim, olha só. Que isso, Arun. Tava machucando essa dele. Já amag... Não, não, não. Vamos falar a real. Vamos falar a real. No máximo, eu ia pra lá... Pra elas dar uma largadinha na aliança, filho. Não ia comprar outra. Eu te amo muito, então eu quero que você renova esse namoro comigo com isso numa viagem dos Estados Unidos. Assiste o Renato Garcia na hora. Já bota... Vamos ver, deixa o like aí, mano. Deixa o like. ...comigo. Mano, que que é isso, cara? Um real from Ivan Alencar. Salve, Ivan. Com isso numa viagem dos Estados Unidos. A cara dela de bunda, mano. A cara dela é impagável. A cara dela é tipo assim, mano, você fez isso mesmo, cara? Eu namoro um trouxa, não é possível. Eu namoro um trouxa, mano. Aceito. Aceito, não. Você aceita? Você aceita? Você aceita? Você aceita? Tá nervosa? Eu tô. Eu sou fita. Eu sou fita. Eu sou fita. F2K. Obrigado por me fazer rir na minha depressão. Tamo junto, meu guerreiro. Um beijo pra você, patrão. É nóis, parceiro. Te amo, irmão. É nóis. Ô, nozinho. Não, ficou nervosa. É isso aqui, uma aliança, amor. Nova pra você, renovar a nossa voz. O que que ele faz com a antiga agora, ô, cabeçudo? É da vivara, de prata. Com um brilho de diamante. Tá bom? Diamante? Acho que é zircônio. Não sei se eu te amo. Mas tá aqui, tá bom? É... Você vai nem pôr seu dedo? Caralho. Nossa, parece ser grosso. Eu não sou grosso, não. Eu esqueci. Tá vendo, mano? Dá pra perceber já se a pessoa gostou ou não. Não vai nem pôr a porra no meu dedo aí, ô caralho. Porra, pelo menos bota aliança, já que você não pediu em casamento, desgraça. Eu tô nervoso também. O negócio eu tava guardando há tanto tempo, há sete chaves. Prata? Você tá guardando esse, há bastante tempo? Aham. Anelzinho de prata, lindo, lindozinho. Salve, Vera! Eu pensei que o Renan ia pedir a Dani em casamento. Você aceita? Você vai levar os nossos votos de namoro? Uhum. Vamos ver se a certeza é da mãe. Nossa, amor, que lindo. Me fala uma coisa. Vocês aí que já namoraram, o que se intitula renovar os votos de namoro? O que vai ser diferente? Ah, agora você vai vir na minha casa ao invés de eu ir na tua? Agora a gente vai pegar e vai comprar um cachorro? Tipo assim... Lindo! Obrigada, amor. De nada. Sai daí, é curioso. Então, é isso que eu tava escondendo. Todo esse tempo. Que papelão, hein, Renan? É, pelo menos você ganhou uma passagem. Pra São Paulo. Mas, ó, vou te mostrar aqui. Agora. Nossa viagem. A gente vai descer em Miami. Então, pera aí, Renan. Você não deixou a Dani ir no evento de carro lá do John Vlogs porque você queria renovar o namoro. Dois reais para o Thiago Almeida. Renan, pra gente poder ir pra Orlando, tá bom? Você aceita? Aceitou. Aceitou, porra! Gente. Posta. Você não acha que isso aqui é brincadeira, tá? É sério. Arruma. Mano, cara. Ô, agora falando sério, molecada. Eu vou parar de pausar tanto. É que isso aqui tá muito engraçado, mano. A cara de... Mano. A cara de bosta que a Dani tá fazendo, mano. Não dá, chate. Que isso. Que absurdo. Tipo assim, vamos ser sinceros. Óbvio, todo mundo tava esperando que ele fosse pedir ela em casamento. Eu acho que até ela tava esperando isso. E tipo assim, por isso que ela foi atrás pra tentar vasculhar. Só que, mano, ela podia imaginar qualquer coisa. Poderia ser uma trollagem. Mano, eu acho que se fosse uma trollagem, não seria tão decepcionante. Tô falando sério. Tô falando sério, mano. Se não, se fosse uma trollagem, não seria até tão ruim assim. Mas, cara, ficou... Mano, porra, renovar namoro. Nós mandamos amanhã amanhã. Quer dizer, hoje ou a noite, amanhã, cedo, não sei. Porque amanhã nosso voo sai daqui seis e pouco da tarde. Sete e pouco tá saindo pra São Paulo. Onze horas nós sai pra Miami. E aí, seis horas da manhã nós tá na Miami. Vou mostrar aqui, ó. Pra vocês achar que eu não tô brincando. Não tô falando no dobrinha aqui. Ah, cala a boca. Nem confio mais no seis. Que bananão. Porque eu demorei muito tempo pra poder revelar isso e errei. Depois, mano, eu quero muito ver os comentários. Eu preciso ver os comentários. Eu preciso. Fala IGN. Oi. Ah, não, mano. Botão de quem achou que a Dani tava, esperava um pedido de casamento. O batimento do coração da Dani foi de 300 pra 50. Nossa, Renan. Só você não percebeu que ela ficou chateada. Achei que fosse um pedido oficial. Acho que todos acharam até ela, tadinha. Desejo felicidades. Ih, agora é só ladeira abaixo. O que mais? Boa tarde. Fico feliz por a renovação de namoro. O que é isso? Um novo mandamento vos dou. Cinco reais frontalisson underline duzentos e trinta e quatro. Meu Deus, cara. Aruan manda um abraço pra galera de São José da Laje. Salve pra São José da Laje. Tamo junto, mano. Tamo junto. Aqui, ó. Amanda Chagas. Tá aí no chat essa menina aí, viu? Cadê você, Amanda Chagas? Renan foi um gênio. Ela foi curiosa e não recebeu o que queria. No momento. Quando ele for fazer o pedido real, aí sim a Dani não vai desconfiar e teremos uma reação boa. É, realmente. Realmente, mano. Realmente. Mas, ó. Posso falar, tipo assim, também a verdade. Amanda Chagas tá aí no chat, ó. Beijo, mandinho. Posso falar a real. Ainda bem que a Dani viu. Ainda bem que a Dani foi e mexeu no cofre. Porque, de verdade, se ela não soubesse, não suspeitasse de nada. E ele pedisse e fizesse esse papelão, ela ia estrear aquele octógono lá do Bruno. Esse é o momento certo, amor. Esse é a hora certa. Você guardou isso desde a casa antiga, uma aliança prata? Aham. Mas lá, até lá, minha aliança tava boa. Não, mas é porque já deu tudo coincidência, né? Já coincideu tudo. Você guardou isso desde o ano passado? Guardei, amor. Obrigada. Você gostou, né? Obrigado. Eu tava sem aliança mesmo. Nossa. De nada. Sabia que você ia amar, não sabia que você ia aceitar. Mas que eu ia me dar nas suas vidas? E tá aqui, ó. Vira Copa, o São Paulo, até Forte e Londeredê. A gente vai chegar lá, que é do lado de Miami, né? Em 6h20 da manhã. 6h20 da manhã, nós tá lá. Mas não, mas é lá, tipo, é a comemoração que você me deu, né? Ó, adianta vídeo, não sei se vai dar tempo de você adiantar todos os vídeos. Pelo menos a gente tenta postar, né? Enquanto tá lá. Nossa, a Dani tá bem abalada, mano. Ela tá muito abalada, velho. Graças a Deus aí, a Dani, a gente é bem organizado nisso. Desferei esse momento, porque eu sei que a Dani tá bem organizada em conta isso. Eu nem nos vídeos, não queria prejudicar ela jamais. Cauê, abre aspas, a Dani é muito chata e exigente. Não, Cauê, eu não acho que a Dani é muito chata e exigente. Eu acho que ela tem um namorado bananão. Não, não é possível, cara. Que isso, tá louco? É óbvio, mano. Qualquer um ficaria decepcionado, Cauê. Não, já vai arrumar piada pros Estados Unidos, né? É isso. Você sempre sonhou, né? Arruma as malas, vamos, né? Tá indo pros Estados Unidos. Mas aí, passagem, eu tenho dinheiro. Já paguei, já comprei. Sério? Aham. É, mas tá fazendo uns outros projetos, vocês vão saber logo, logo. Nós também, sem dinheiro. É, mas tá boa, porra. A Dani postou alguma coisa nos stories? Eu preciso ver. Eu preciso ver, cara. Cadê? Cadê? Por favor, cadê? 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 Postou, deixa eu ver. Sumindo no início por motivos que logo vocês saberão. Tá, publi, publi, publi. Loja Renato Garcia. Nossa, nem postou nada. Mas ela adorou o presente, viu, Renan? Pode ficar tranquilo. Amor. Mulher, quando gosta da coisa, filha, ela posta em tudo quanto é lugar. A nova realidade é, tipo, uma renovação de namoro? É, a gente... Tem um... Também quero ir lá, quero... Tem um momento entre nós. Aí tem muitas coisas que eu não consigo falar agora também, que você vai entender quando chegar lá. Porque a surpresa não acabou. Acabou. Tá bom? A surpresa não é só essa. A surpresa é nós ir lá, se divertir. Quem sabe, né? Alguma coisa a gente consiga fazer a mais, não sei. Como assim fazer a mais? Um filho? Tá feliz, né? É, que é legal. Então vamos. Chegou o seu momento. Nossa, quer ir na Hot Crete e vai. Vamos também, vamos lá onde você quiser. Nossa viagem vai começar em Miami, a gente vai subir pra Orlando de carro, uma alugada um carro, igual a gente fez outra vez. Mas aí vai, a gente... Tá bom? Tá bom. Aceita? Aceita, obrigada. Então tá bom. Te amo, viu? Te amo, viu? Tá bom. Só passar, ficar com você de São Paulo. Não, pode ficar com você. Aí se eu perder... Tem tudo aqui no meu celular também. Tá bom. Obrigada, amor. Obrigada e... O cofre, amor, vou levar, tá? Vou pegar. Tá uma nervosa e esqueci. Cara, olha, eu me recuso a acreditar que isso aí não seja um plano. Eu me recuso a acreditar. Não, isso tem que ser um plano. O Renan não é tão burro assim. O Renan não é tão burro assim, chate. Não é possível, cara. Isso aí tem um plano pra ele pedir ela em casamento em algum outro lugar lá nos Estados Unidos. Tem que ter, chate. Não é possível que ele é tão bananão assim. Tem que ter, mano. Porra. Tá amanhã. Se eles forem pros Estados Unidos e voltar e não rolar nada, meu Deus do céu. Que cara. Partiu? Partiu, amor, mãe. Ai, gostoso, velho. Ai, tirei um piso das costas dele, te amo. Tirei um piso das costas, meu Deus do céu. Tudo certo, mano. Renovamos nosso namoro. Renovamos. Rehabilitação, mano. Hã? Renovamos. Rehabilitação. Vai poder dirigir o carro de novo, né? O quê? Rehabilitação, não. Você tá renovando. E aí, Alex? Renovamos, renovamos nosso namoro. A gente vai pros Estados Unidos. É a passagem que eu entreguei pra ela e... Salve, Davi! Mano, tirou assim um fardo minhas costas, sabe? Nossa, foi muito bom, mano. Muito bom. Moa, abre aspas no chat. Muito boa essa frase, Moa. Salve, Diego! A aliança que ela olhou no vídeo dela era dourada, né não? Então, não lembro. A Moa pegou e falou assim... Muito bom. Se enrolar muito, não vai dirigir mais esse carro, viu? Vai. E agora lá nos Estados Unidos, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Tem bastante coisa por vir. Eu acho que tem uma surpresa que eu quero fazer lá pra ela ainda. Ai, meu Deus. Cara, nem fala mais, mano, pra não criar expectativa. Uma coisa que é... Que não acabou por aqui, viu, gente? Isso aqui é... Uma coisa que eu queria fazer com a Dani, assim, sabe? Pra renovar nossos amores e tudo mais. Acho que é importante, né? A gente sempre tá renovando o espírito pra coisa assim. Mas lá eu quero fazer uma surpresa maior ainda pra ela. Eu acho que lá ela vai se... Lá ela vai ver. Ela acho que acabou. Aqui ela não viu! Então... Ela acho que acabou, mas lá vai se... Lá vai acontecer tipo a cereja do bolo, chegado. Então é isso. Tamo junto. Lá ela vai ter a plena certeza que tá namorando um bananão. Abrir o copo aqui pra Dani. Renovando o nosso amor. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. É isso. Tamo junto. Mistério resolvido. E é nóis, valeu aí. Uhui. Tchau. 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 Tchau.